Ah, e onde que tá? O Halloween Hipnótico Feliz Halloween, irmão! Aham! Perfeito! Não tão perfeito quanto minha fantasia. Sem ofensa, Nate, mas você tá com cara de você mesmo. Bom, o Dr. Frankenstein também é um cientista, Steel. E eu? Nada é mais aterrorizante que o monstro do Frankenstein! É meu! A Bárbara Ingrid Iron Axe é assustadora também, né? Pele, chifres, machado. Resolvi o caso. Você é uma viking. Isso aí. Detetive Sherlock Holmes? Elementar, minha querida Zoe. Valeu mesmo por trazer seu baú de fantasias. Você ficou ótima. Que bom. E cadê o Devon? Ah, ele disse que vai atrasar. Ele não é muito fã de Halloween. Acho que não gosta de se fantasiar. Ah, bom. Dá play no filme. Bom, achei um filme pra gente assistir nessa plataforma esquisita. Mas, ei! É de graça e os comentários dizem que é de arrepiar os cabelos. Eu não. Nunca tive um fio de cabelo. Tá legal. E lá vamos nós. É um filme de terror. Eu acho que... Eu acho que... Rangers, rangers vestindo fantasias. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Vocês já não estão mais fingindo. Vão ser os personagens de vocês até o fim. Aerys Cruzzle. O que ele tá prontando? Pessoal? Ah, não. Ele hipnotizou vocês. Eu sou um monstro. É! Inglateria, aeronave! Se precisa de um banquete, precisa saquear! Espera aí, Zoe. Sai de perto de mim, seu monstro, viu? Droga! Ravi, espera aí. Meu nome é Holmes. Sherlock Holmes. E você, quem seria, meu caro jovem? O Scrumson fez eles acreditarem que são personagens de Halloween. Preciso lembrar quem você é. Eu só recebo ordem da Scotland Yard. E você, claramente, não é um oficial da lei. Uh, o que é isso? Tenho que ser um oficial da lei. Espero que dê certo. Holmes, tenho informações para você. Vamos, não seja tímido. Sim, senhor. Como posso ajudá-lo? Preciso denunciar... Um desaparecimento. É, é isso aí. O nome dele é Ravichal. Ele desapareceu? Me conte mais sobre esse... Ravichal. O que exatamente você sabe sobre ele? Um monte de coisa. Por exemplo, ele tinha medo de dentista quando era criança. É só uma dor de dente. E já marcou com o dentista? Não, eu não gosto de dentista. A broca ainda me dá arrepio. Ah, não! Esperem por mim! Viu? Tudo bem aí dentro? Ah, eu tô bem. Mas o seu time perdeu o jogo, hein? Mas quando ele percebeu que o medo era coisa da cabeça dele, ele conseguiu enfrentar. Eu tô pronto. Eu consigo. E outra coisa sobre esse Ravichal. Ele foi bondoso bastante pra ensinar artes marciais pra um menino. Ele ensinou que o Karatê só deve ser usado pra se defender. É bom te ver. E aí, vamos treinar? Claro, eu nasci pronto. Quando a gente terminar, ninguém nunca mais vai implicar comigo. Olha, Joey. A primeira coisa que tem que aprender sobre artes marciais é que só podem ser usadas pra se defender. Você entende? Claro. Eu entendo. Beleza. Vamos lá. Então, quando Joey ficou frente a frente com o valentão, ele não lutou, mas se defendeu. Graças ao Ravichal. Você fez de propósito. Não fizemos, não. Eu juro. Mas devíamos. Deixa eles em paz. Senão, o que não é rico? Anda, vamos nessa. Valeu. Valeu, amigão. Caramba, lembrei. Eu sou o Ravichal. Sim, você voltou ao normal. E aí... Bravo. E aí...